Eta, catira, vamos embora O chão ia esterecer, chamo o povo pra ver Quero contar, eu vou tentar, eu falo, vou falar Que tem ninguém sempre que diz, amor, que eu sou Vou cantar Uma rainha de branco, pequena como um passarinho Construiu o seu reinado, debaixo das asas do seu destino Não teve medo da morte, sempre fiel ao divino Que o cantador batuqueiro e o violero pisaram o hino Que eu canto nessa pior que geme, que chora, que me dá saudade Embora Eta, catira, vamos embora Que chegou a hora de contar, eu vou contar, eu vou contar História na cama, pra ver O chão ia esterecer, chamo o povo pra ver Quero contar, eu vou tentar, eu falo, eu falo, eu falo Que tem ninguém sempre que diz, amor, que eu sou O cateiro Eta, catira, vambora Que chegou a hora de tocar viola De contar a história, na palma bater O chão ia estremecer Chama o povo pra ver Quero contar de um tempo, cantar um alento Falar de ninguém, vencedor Que tem ninguém, vencedor Eta, ratira, vambora Que chegou a hora de tocar viola De contar a história, na palma bater O chão ia estremecer Chama o povo pra ver Quero contar de tempo, cantar um alento Falar de ninguém, vencedor E já morreu no chão O KTT